Olá, bem-vindos a mais uma aula de Lógica de Programação. Você já reparou que tudo que nós separamos em compartimentos fica mais fácil de organizar? Seja uma gaveta de roupas ou até mesmo um faqueiro, quando você tem tudo bem dividido, você tem facilidade de localizar o que precisa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre vetores, que é uma maneira de separarmos compartimentos na memória do computador, usando apenas uma variável. Os vetores vieram para facilitar e nos ajudar num trabalho muito mais complexo, num uso de variáveis. Um exemplo, se eu precisasse de um programa que registrasse cinco nomes, sem os vetores nós teríamos que criar uma variável para cada nome. Então seria algo mais ou menos assim. Nós iríamos declarar o nome 1 como caractere, o nome 2 como caractere, o nome 3 como caractere, o nome 4, o nome 5 e teríamos um volume de variáveis muito grande no nosso sistema. Os vetores, eles permitem que eu possa usar uma única variável e dividi-la em vários compartimentos. Uma analogia muito simples que nós usamos é como um trem, um trem puxando vários vagões. Então na minha declaração eu só vou indicar o nome do vetor, aqui é vet, como um conjunto e aí eu vou dizer quantos vagões eu vou ter nesse vetor ou quantos compartimentos eu vou ter. E o tipo de dado que nós vamos armazenar dentro. E a ideia é que esse trem ou esse vetor, ele possa trabalhar com o número de vagões que eu precisar. Uma outra característica desses vetores é que eles só armazenam dados do mesmo tipo. Então tem que ter o mesmo tipo de dado no vagão. Quer dizer que se eu tenho um trem que vai puxar um tipo de produto, todos os vagões vão ter o mesmo produto. Podem ser de nomes diferentes ou de valores diferentes, mas é sempre do mesmo tipo. Então o tipo que eu tenho em cada um deles vai se repetir por todos os outros. Aqui é um exemplo de um programa já, de como ficaria o pseudocódigo. Então o programa vetores, a declaração de dados com o vetor que eu estou criando e então o conjunto de comandos que eu vou tentar trabalhar com esses vetores. Vamos pegar o exemplo que nós temos de armazenar cinco nomes, ok? No programa anterior, quando a gente começou a falar, a gente criou cinco variáveis. Nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5. Aqui eu vou declarar apenas a variável vet. E é uma variável do tipo conjunto, que é um conjunto, aliás, de cinco posições. E aqui é um detalhe, quando nós dizemos o número de vagões que nós temos, nós temos que informar o número do primeiro vagão e o número do último vagão. Então a gente vai começar de 1 e vamos até 5. E é exatamente assim a sintaxe, 1.5. E o tipo de dado que eu vou armazenar. Cada vagão vai armazenar um tipo de dado, caractere. E aí o vetor vai ser o nome do nosso trem e aonde eu armazenaria os dados, aonde eu vou colocar cada um dos nomes. Vamos ver como que ele ficaria no programa. Olha só. Cada vagão vai ter um número que vai ser o índice da localização do meu tipo vetor. Então o meu vetor, ele vai ter os compartimentos, eu chamo isso por índice. Esses índices são numéricos. É um tipo de dado inteiro que eu faço a referência em cada um deles. Então ficaria assim. Para eu adicionar o nome Maria no meu primeiro vetor, ou na posição 1 do meu vetor, vete entre colchetes, eu informo o número do vagão igual a Maria. João vai ficar no vagão 2, Pedro no 3, Caio no 4 e Ana no 5. Aqui a gente fez uma atribuição direta. Agora precisamos saber ou experimentar como seria isso pedindo para o usuário digitar o nome que eu quero colocar em cada vagão. E aqui o índice que a gente vai fazer a referência. Lembra que o índice é sempre um número inteiro. Aqui no caso, Pedro está identificado no vagão número 3. Se eu precisar fazer uma referência para ele, vete 3 entre colchetes. Vamos lá, um programinha completo agora. Programa vetor 3. Trem. Declare. E aqui está o vetor como um conjunto que vai de 1 até 5 vagões de caractere. E eu preciso de algumas variáveis para poder percorrer, poder andar por todo o trem. Então eu vou chamar essa variável de I e ela vai ser do tipo inteiro. I como inteiro. Então vamos para o início do programa. Então, para I, de 1 até 5, a gente vai usar uma repetição para. E o I vai começar valendo 1 e vai chegar até o valor número 5. E vamos escrever. Índice é a palavrinha que vai aparecer na tela para o usuário. E aí o número do I, que vai começar com 1, depois 2, depois 3. Apenas para o usuário saber qual é o vagão que nós vamos estar trabalhando. Índice I do vetor. A palavra do vetor vai aparecer também. E aí eu vou ler a posição do vetor. Leia o vet, que é o nome do nosso vagão, e entre colchetes a posição I. Que vai valer 1, 2, 3, 4, 5. E o fim para. Vamos ver como ficaria? Então, olha só. Índice 1 do vetor. Esse número 1 que está aparecendo aí é a variável I dentro da repetição para. E aí eu vou escrever. Maria é o usuário que digita, dá Enter. Aí o programa vai perguntar. Índice 2 do vetor. Informa o nome, Enter. Índice 3, índice 4. E a gente vai até completar todos os dados que nós queremos armazenar no nosso vagão. No nosso trem, na verdade. Agora, essa instrução é a instrução para leitura de dados. A gente vai incrementar um novo fragmento para a gente mostrar os dados agora. Então, de novo, eu vou fazer a repetição do I, de 1 até 5. Mas só que dessa vez eu vou escrever o valor do vetor. O valor I, na posição I, é... E aí a palavrinha que está armazenada dentro de VET na posição I. E o fim para. Vamos ver como ficaria? Olha só. O valor I é 1, é Maria. O valor 2, é João. O valor 3, é Pedro. 4, Caio. E 5, é Ana. Bom, assim nós vimos como funciona um vetor, um compartimento de dado, que é chamado unidimensional, porque tem uma única dimensão. Mas nós temos outros tipos de compartimentos para trabalhar, que são chamados também de matriz. Estes são bidimensionais ou até mesmo multidimensionais. Quando nós vimos os vetores, nós usamos a analogia do trem e nós percebemos que temos vários vagões, um número até mesmo limitado de vagões, e fazemos a referência para cada valor utilizando colchetes. Mas a limitação ainda é que em cada vagão eu só consigo ter uma dimensão, um nome que é armazenado. A matriz tem uma vantagem em relação ao vetor, porque ela pode ter mais de uma dimensão. E para isso nós vamos usar a analogia de um prédio. Um prédio com vários andares, como nós costumamos dar os nomes para os apartamentos. Eu moro no apartamento 21, você sabe que está no segundo andar. Eu moro no apartamento 35, está no terceiro andar. Por isso mesmo nós temos os andares e os apartamentos por andar. E a matriz funciona exatamente assim. Nós temos um conjunto de dados que pode ser dividido por andar e por colunas, ou por linhas e colunas. Então aqui, por exemplo, o andar 1 e 2 e os apartamentos 1 e 2 de cada andar. Como isso vai funcionar na prática? Nós declaramos matriz como um conjunto. E damos os números de quantas linhas ou quantos andares nós temos. E depois o número de quantos apartamentos nós temos por andar, ou de quantas colunas nós temos. Também como é que costumamos chamar de linhas e colunas. E essa é uma matriz que nós vamos declarar como tipo flutuante. Para variar um pouco, nós trabalhamos com vetor, com tipo de dado, caractere, mas poderíamos ter usado qualquer outro tipo de dado. Em matriz nós vamos fazer o exemplo com um número de ponto flutuante, um número real. Bom, aqui está a nossa matriz, com duas linhas e duas colunas. Então para eu fazer referência à primeira linha e primeira coluna, eu apenas uso colchetes linha e coluna, 1 e 1. E aí dizemos que ela vale 9. A primeira coluna, a primeira linha, a segunda coluna, vale 20. Segunda linha, primeira coluna, vale 10. Segunda linha, segunda coluna, vale 6. Basta eu informar nos colchetes qual é a posição que eu quero dentro dessa matriz. Lembrando que é linha e coluna. Vamos ver agora num programa como seria. Para eu percorrer essa matriz num programa, ficaria um pouco complicado se eu não tivesse uma referência. Então nós utilizamos variáveis para percorrer todas as linhas e variáveis para percorrer todas as colunas. Veja só, num exemplo prático. Nós vamos criar o programa matriz e vamos declarar a matriz então. Matriz como um conjunto de duas linhas e duas colunas, também flutuante. Há variáveis linha, variável coluna, como inteiro. E agora vamos escrever o programa. Vamos lá. No início vamos fazer uma repetição. Nessa repetição para, nós vamos percorrer as linhas. Mas dentro de cada linha eu vou fazer uma nova repetição para percorrer as colunas. Então quando eu estiver rodando o meu programa eu tenho a linha 1 e a coluna 1. Ainda na linha 1, a coluna 2. Quando eu for para a linha 2, a coluna vai começar de novo. Ela vai ser coluna 1. Então eu vou ter 1, 1, 1, 2. Depois 2, 1 e 2, 2. E vamos escrever a linha. Vamos escrever a coluna para o usuário perceber em qual lugar ele está. E aí vamos perguntar o valor. E então ler o valor da matriz na linha e coluna que eu estou. Vamos fechar o segundo ciclo e fechar o primeiro ciclo. Depois nós vamos também escrever os dados na tela. Vamos visualizar os dados da matriz. Então a linha vai percorrer de 1 a 2. A coluna dentro da linha de 1 a 2. E vamos escrever a linha. Vamos escrever a coluna. E vamos escrever o valor que está armazenado. E lendo a matriz. Fechando o segundo ciclo. Fechando o primeiro ciclo. E encerrando o programa. Vamos ver esse programa rodando agora. Olha só como vai aparecer na tela do usuário. Então linha 1 da matriz, coluna 1 da matriz. Qual é o valor? Vou escrever 9. Linha 1 da matriz, coluna 2 da matriz. Qual o valor? Vamos escrever 20. Linha 2 da matriz e coluna 1 agora. Lembra? A coluna zerou. Ela voltou. Ela começou do 1 de novo. Qual o valor? Vou informar 10. Aí agora linha 2, coluna 2. E qual o valor? Vou informar 6. Depois ele mostra os valores. Então vamos ver como fica. Linha 1, coluna 1. O valor é 9. Esse 9 está sendo resgatado lá de dentro da matriz. Está sendo lido lá dentro da matriz. Linha 1, coluna 2. O valor é 20. Linha 2, coluna 1. O valor é 10. E de linha 2, coluna 2. O valor é 6. E assim encerra o programa. Bom, nessa videoaula nós abordamos as variáveis que podem ser fragmentadas em compartimentos, que são os vetores, que são unidimensionais, e as matrizes, que são bidimensionais. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti